Se tem uma dúvida recorrente aqui no canal, é por que o Atari não fez sucesso aqui no Japão? Vira e mexe, sempre tem alguém me fazendo essa pergunta. Ou então outra pergunta relacionada mais ou menos a isso. E hoje é o dia de solucionar com detalhes essa questão. Por que será que não existe o Atari 2600 aqui no Japão? E qual o modelo de Atari que foi lançado aqui? E por que que não fez sucesso? Tudo isso e muito mais, e muita história no vídeo de hoje. Então... Bora! O Atari nos Estados Unidos Vamos começar o vídeo em 1977. O Atari VCS ou Video Computer System, ou como foi batizado mais tarde, Atari 2600, foi lançado no dia 11 de setembro de 1977 nos Estados Unidos. E nem precisa falar que dominou o mercado de games no final dos anos 70 e início dos anos 80. A Atari, a empresa, foi pioneira também no licenciamento de jogos. Depois do sucesso estrondoso mundialmente de Space Invaders nos arcades em 1978. A Atari licenciou o game para o seu console caseiro em 1980. Alcançando outra marca histórica, no primeiro ano, vendeu mais de 2 milhões de unidades do jogo. Se tornando o primeiro cartucho de videogame, a passada marca de 1 milhão de unidades vendidas. E como essa primeira empreitada deu muito certo, a Atari licenciou diversos outros jogos famosos de outras desenvolvedoras para o seu aparelho. Tornando-o cada vez mais popular. Agora você tá ligado, né? Falar da queda da Atari precisa ser um vídeo dedicado só pra isso. Pois tem muitos detalhes, personagens e não foi apenas um ou outro motivo. Mas eu preciso contar resumidamente pra você entender o contexto. E eu consegui continuar a história. Com a saída das principais mentes criativas da empresa, depois da sua venda para a gigante Time Warner. O console começou a entupir o mercado com jogos genéricos. E aquelas mentes criativas que eu citei, criaram uma nova empresa, que produziria jogos para o Atari. A Activision. E esses jogos sim, continuavam sendo originais. E faziam muito mais sucesso que os jogos oficiais. Num primeiro instante, a Atari conseguiu barrar esses jogos. Mas depois não teve jeito. E aí debandou de vez. Qualquer empresa, ou mesmo qualquer pessoa, começou a produzir jogos para o aparelho. E tinha outra coisa. Outras empresas começaram a produzir também clones de Atari. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Olha só, vou te dar alguns exemplos. No Brasil teve o Super Game da CCE, o Doctor. Nos Estados Unidos teve o Coleco Gemini. O Edu Video Computer 2600 na Argentina. O Fan Video Home Video Game na Espanha. A Gracia TV Game na Europa. O Mata 3600 na Itália. O TV Game 2600 também na Itália. E isso são só alguns exemplos. E tudo isso culminou no ET em 1983. E no Crash dos Videogames nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O Crash foi só nos Estados Unidos. Mas algo que pouca gente fala é que por lá mesmo, com os videogames desacreditados, novos aparelhos de videogame eram lançados. Inclusive pela própria Atari. Por exemplo, o Atari Junior de 1986. Que era uma versão menor e mais barata do console original. E agora presta atenção. Também foi lançado um modelo nos Estados Unidos. Chamado Atari 2800. Só que era vendido apenas nas lojas da rede Sears. Com o selo da Telegames 2. Guarde bem esse nome. Atari 2800. Bom, esse videogame era essencialmente o mesmo Atari 2600. Mas oferecia quatro entradas para os controles. Acho que agora está bom para você entender daqui em diante. Contar a história dos videogames é isso. Não existe falar sobre tudo. É necessário pegar um assunto principal. E dar uns pitacos do que é importante. Para entender aquele assunto principal. Eu sei que vai ter muita gente nos comentários dizendo. Pois Sui, eu queria saber mais desses aparelhos clones de Atari. Queria saber mais dessa história da saída das mentes brilhantes da empresa. Bom, o jeito é você me dizer nos comentários o que você quer saber. Aí eu posso contar com mais detalhes essas histórias. Como é o caso desse vídeo aqui. Fechou? Mas agora está na hora de saber como estava o Japão nesse período. O Japão pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão desviou seu foco do poderio militar para copiar. Copiar a indústria dos outros países. Mas copiar apenas não. Tinham que incrementar melhorias. E isso foi em todas as áreas. Tudo que era importado para o país. Era automaticamente desmontado. Analisado. Entendido. Feito uma versão made in Japan. E tentavam fazer uma versão melhor. E bem mais barata que a original. Isso não incomodou muito no início. Pois esses produtos ficavam restritos ao mercado japonês. Até que algo mudou. Os japoneses começaram a exportar esses produtos. E desde coisas pequenas. Como calculadoras. Até coisas bem maiores. Como por exemplo. Automóveis. Aliás. Se você reparar. A Europa sempre teve marcas icônicas de carros. Porsche. Ferrari. Mercedes. E nos anos 70. A Mazda produzia um tal de Mazda MX-5. Também conhecido como Miata. Esse carro era o Porsche da marca japonesa. Só que custando um quinto do valor de um Porsche real. E sendo que era uma máquina equivalente. E em muitos casos até melhor. O mesmo aconteceu com a Ferrari. O Nissan NSX. Imitava a marca italiana com maestria. E também com preço muito baixo. Esses carros viraram realmente queridos na Europa. E até nos Estados Unidos também. E tem vários outros exemplos. Mas não estamos aqui para falar de carro né. E sim de videogames. Nesses mesmos anos 70. O Japão nos videogames. Fazia o mesmo processo. Importando videogames. Desmontando. Entendendo o processo de funcionamento. E criando suas próprias versões. Digamos assim. Nem dá para citar o tanto de clones de Pong. Que circulou no Japão naquele período. Esse aqui é um exemplo. É o Jack 1500. Um videogame produzido pela Bandai. A caixa como você pode ver. É um misto de papelão e madeira. E tinha oito versões de jogos. Baseados em Pong. Ou como você preferir. Traços e pontos. Ele tinha dois controles embutidos. E sério. É muito bem feito. A Bandai produziu várias versões desse TV Jack. Nos anos 70. Até mesmo a Nintendo fez clones de Pong. Nos anos 70. E eu já falei deles aqui no canal. Mas vou citar o TV Color. Depois o TV Color 6. O TV Color 15. Que tem um aqui no cenário. Esse aqui é uma outra versão. Opa. Está de ponta cabeça. O TV Color 15. O Racing 112. Esse aqui está zerado. Até com os plásticos. Inclusive tem um box dele aqui no canal. E o Computer TV Game. O videogame mais raro da Nintendo até hoje. No final dos anos 70. A Bandai tinha fabricado o seu computador gamer. Digamos assim. O Bandai Super Vision 8000. Em 1979. Que tinha um teclado numérico. E cartuchos parecidos. Com o do Atari 2600. E esse controle também era muito parecido. Com o do Coleco Vision. Em 1981. A Epoch. Uma típica empresa japonesa. Que produzia de tudo. Lançou em 30 de junho de 1981. O Epoch K7 Vision. Que já estava naquele conceito. De evoluir o que se pegava de fora. Apesar dos cartuchos desse aparelho aqui. Serem bem parecidos com o do Atari. Os jogos eram diferentes. Mas não era para melhor não viu. Era simples de tudo. E olha só como não podemos dizer. Que a história dos videogames é única. Em 1983. Estava tendo crash dos videogames nos Estados Unidos. No entanto. No Japão. Foi o período mais fértil de lançamento de videogames. E tem mais uma coisa. Aí no Brasil. Em 1983. Chegava os primeiros videogames. Mas voltando ao Japão. Em 1983. A Casio lança em outubro. O Casio PV1000. Ele já usava o Z-Log Z80. O processador 8-bit mais usado pela indústria de games. E te falar. Vendeu mais que o esperado. Tanto que lançaram até continuações. Como o Casio PV2000. E os gráficos já eram bem melhores. Que os vistos no Atari por exemplo. Além de serem ultra coloridos. Também em outubro de 1983. A Gakken. Uma famosa empresa de arcades. Resolve tentar a sorte. No concorrido mercado de videogames japonês. E lança o baratíssimo. Gakken Compact Vision TV Boy. Um videogame que foi vendido ao equivalente a 99 dólares. Era baratinho. Mas os jogos também eram fraquíssimos. Outro console lançado nesse ano. Foi o Nimbuto My Vision. Esse sim foi um verdadeiro fiasco. Os seus seis jogos. Eram simuladores de jogos de tabuleiro. E de cartas. Também em 1983. Era lançado o Tommy Piltas Jr. E antes que você pense besteira. Piltas significa parecido com computador. Porque esse videogame era isso. A cara de um PC. E seus gráficos eram bem bonitos. Esse Jr. É porque já existia o Tommy Piltas. Que inclusive. Foi um videogame exportado para a Europa. Com o nome de Tommy Tutor. Também com aquele nome. Ia ser difícil não ter comparações. Aí chegamos aos últimos dois videogames. Lançados nesse ano de 1983. O primeiro videogame lançado pela SEGA. O SG-1000. Esse aqui é a versão 2. Esse aqui não foi lançado em 83. Mas é porque eu não tenho a primeira versão. Mas o videogame é o mesmo. E um tal de Famicom da Nintendo. Não sei se você conhece esse aí não. Esse aqui não é muito conhecido. Esses dois últimos. Eu nem preciso contar a história para você. Aliás eu até preciso. Mas se você quiser saber. Fala aí nos comentários. Aí você vai me perguntar. Isui. Por que você me contou toda essa história. De videogames lançados em 1983 no Japão. Bem. Você deve ter reparado. Que eu só citei videogames. Produzidos aqui no Japão. Naquele período. Para você ter uma ideia. Da concorrência. Que os aparelhos importados. Tinham que enfrentar. Para você ter uma ideia. Da concorrência. Que os aparelhos importados. Teriam que enfrentar. E foi nesse ano. Que a Atari lançava o Atari japonês. Que seria o modelo. Dois e oitocentos. Que eu citei lá no início do vídeo. E pedi para você não esquecer dele. A Atari investiu pesado em comerciais de TV. Mostrando os jogos. Falando que era a evolução dos computadores de games. Nos Estados Unidos. Isso mesmo. Computadores de games. Mas é claro que não deu em nada. O console flopou legal. Não dava para competir no mercado japonês. Nem pelo preço. Nem em matéria de jogos. E da concorrência então. Nem se fala. Que como você viu. Estava bem à frente do console da Atari. Pois na época. Escolher entre um Famicom. E um Atari. Era loucura. Já que ambos. Eram vendidos ao mesmo preço. Até mesmo na Famitsu. A famosa revista de videogames. Que existe até hoje. Teve página dupla com propaganda do Atari 2800. Por ter vendido tão pouco. Tanto aqui no Japão. Como nos Estados Unidos. Virou um videogame bem caro e raro. Pois colecionador de Atari tem de monte né. E sempre estão atrás desse modelo. De tão fracassado que foi na época. Agora eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Em relação ao Atari aqui no Japão. Agora eu quero sua ajuda. Qual a questão a respeito de história dos videogames. Você quer saber em detalhes. Aí eu posso fazer um vídeo como esse. Que aliás veio de você. Do seu comentário. Então me diz aí. Tô contando com você. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.